Desde o mês de julho aqui em Casteira do Sul, os agentes de saúde do meio rural então trabalham na realização deste censo para saber sobre quem fez ou não vacina contra a febre amarela, as pessoas do meio rural. Andréia, conosco para nos dar mais informações. Andréia, fala para a gente o seguinte, por que só o meio rural é o foco principal deste censo? Boa tarde. Bom, boa tarde. Nós temos uma preocupação com a chegada em nosso estado, em nosso município, da febre amarela silvestre. Então, uma das estratégias para conhecer a nossa realidade e se planejar para ações, prevenção de organização dos serviços de saúde, uma das estratégias é saber quantas pessoas estão imunizadas, quantas pessoas que moram na zona rural, que tem maior risco de contrair essa doença, quantas dessas pessoas já estão protegidas e com menos chance de desenvolver a doença. Um trabalho bastante inglório, pode-se dizer assim, Andréia, porque o meio rural é bastante extenso, difícil acesso em muitos lugares, tem muita gente em Cachoeira do Sul e, infelizmente, menos de 20% dessas pessoas foram localizadas para se saber a real situação dela. Fala dos números para a gente, por favor. Bom, nós, pelo IBGE, nós temos uma estimativa aproximadamente de 12 mil a 13 mil residentes na zona rural. Nós conseguimos atingir umas 2 mil, aproximadamente, 2.380 pessoas, o que nos aproxima de 20% do número de residentes. Andréia, agora com a proximidade do verão, o risco é maior? Sim, o risco é maior por causa da circulação das pessoas. Essa doença, a gente sabe que ela circula na zona rural, nas áreas silvestres, mas nós temos muitos trabalhos que são desenvolvidos nessas áreas. A gente também tem a parte do lazer, então tem muito deslocamento, turismo. Então, muita circulação de pessoas mesmas não residentes nessas áreas. E mesmo não sendo moradores da área rural, todas as pessoas de Cachoeira, desde 2009, elas entraram na área de risco e devem receber essa dose aos 9 meses. A principal recomendação é que as pessoas da zona urbana, da zona rural, acima de 60 anos, antes elas recebam uma avaliação médica para ver se estão liberadas para receber essa dose da febre amarela. E as crianças com 9 meses, elas, neste momento de intensificação da vacinação contra o sarampo, elas devem receber a dose da triviral e, em 30 dias, a dose da febre amarela. Então, as crianças que estão na faixa etária de receber a febre amarela, mas estão neste período de intensificação para se proteger contra o sarampo, elas devem receber, primeiro, a dose do sarampo, especificamente para as crianças de febre amarela da idade de 9 meses e, em 30 dias, depois receber a dose da febre amarela. O pessoal da zona urbana e rural, todos devem se vacinar? Todos devem se vacinar da zona urbana ou zona rural. Neste momento, a preocupação foi maior no censo com a zona rural, porque é onde a gente tem a circulação da febre amarela silvestre. E aí Obrigado.